Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar o comparativo do novo headphone Bluetooth Heiro S30 e o modelo Anker Q30. Vou mostrar a diferença entre eles. Também vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo caso você queira comprar qualquer um desses headphones Bluetooth. Um ponto positivo dos dois fones é que os dois tem a opção que você consegue utilizar o fone com cabo. Sobre a bateria, o fone Heiro S30 você consegue escutar aproximadamente 80 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume, e ativado aproximadamente 50 horas de música contínua, depende do volume. Já o fone Anker Q30 você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume, e ativado aproximadamente 40 horas de música contínua, também depende do volume. Esta é a bateria dos dois fones, a autonomia da bateria do fone Heiro S30 é um pouco melhor. Os dois fones contam com drive de 40mm. Eu achei boa a qualidade de som do fone Heiro S30, achei que ele tem bons graves, tem o volume alto, e este modelo também é compatível com o aplicativo Heiro Sound, você consegue editar os efeitos de som deste fone. Já o fone Anker Q30 é compatível com o aplicativo Soundcore, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo, mas parece que a construção do fone Anker Q30 é melhor em comparação com o modelo Heiro S30. O fone Heiro S30 tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis, eu achei que abafa bem o som. Já o fone Anker Q30 também tem cancelamento de ruído ativo, e você consegue mudar entre três modos de cancelamento de ruído ativo. Já sobre o Bluetooth, o modelo Heiro S30, o Bluetooth é melhor, ele tem Bluetooth 5.4, conectou bastante rápido no smartphone, já o modelo Anker Q30 conta com Bluetooth 5.0. Outro ponto positivo para o fone Anker Q30 é que ele tem a opção que você consegue conectar o fone em até dois dispositivos ao mesmo tempo. Sobre o microfone, esta versão que eu comprei, ele também tem um microfone externo, eu achei boa a qualidade do microfone do modelo Heiro S30, e você também consegue remover o microfone, eu achei legal essa opção deste modelo. Já o fone Anker Q30 conta com dois microfones e também tem o algoritmo de redução de ruído. Sobre os valores, o fone Heiro S30 está custando aproximadamente R$200,00 importado no momento que estou gravando este vídeo, e o modelo Anker Q30 aproximadamente R$300,00 importado no momento que estou gravando este vídeo. Esta é a diferença entre eles. Eu achei bom o custo-benefício do fone Heiro S30, mas também achei o fone Anker Q30 muito bom. Comenta aí qual dos dois você achou melhor, qual você prefere, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.